Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão Hoje estarei falando sobre o álbum da cantora Marisa Monte Memórias, Crônicas e Declarações de Amor O álbum Memórias, Crônicas e Declarações de Amor É o quarto álbum de estúdio da cantora Marisa Monte Foi lançado em 11 de maio de 2000 O álbum debutou na primeira posição dos discos mais vendidos no Brasil Se tornou o quinto álbum consecutivo de Marisa Monte A alcançar essa posição na parada musical O álbum vendeu mais de um milhão de cópias no Brasil Sendo certificado de disco de platina Foi o disco mais vendido da carreira musical de Marisa Monte Com esse disco, Marisa recebeu suas primeiras indicações ao Grammy Latino Uma para a canção Amor I Love You Na categoria Melhor Canção Brasileira E ganhou na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro Em 2009, o disco foi eleito pelo site da MTV Brasil Como 15º dos Os 50 Melhores Discos Pop Nacionais Lançado em 1998 a 2008 O álbum contém principalmente tensões novas De autoria da própria Marisa Em conjunto com alguns parceiros A faixa Gentileza foi composta pela própria Marisa Após as palavras do profeta Gentileza Serem apagadas das pilastras do viaduto do Caju No Rio de Janeiro Amor I Love You contém um trecho do livro O Primo Basílio, de Eça de Queiroz Lido por Arnaldo Antunes O álbum foi lançado no mercado dos Estados Unidos Com o nome de Memories Chronicles Declarations of Love Para promover o álbum, Marisa embarcou na Memórias, Crônicas e Declaração de Amor Tour Que acabou rendendo o álbum de vídeo Memórias, Crônicas e Declarações de Amor ao Rio Entre as suas 13 faixas, o álbum tem 8 canções inéditas Amor I Love You, Não Vá Embora, Não É Fácil, Perdão Você Tema de Amor, Abololô, Gentileza e Água Também é Mar E Covers, O Que Me Importa, de Adriana Pra Ver As Meninas, de Paulinho da Viola 5 Minutos, de Jorge Benjor Gotas de Luar, de Guilherme de Brito E Sou Seu Sabiá, de Caetano Veloso É isso aí galera, essa foi a história e curiosidades do quarto álbum Da cantora e compositora Marisa Monte Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e não se esqueça de escrever no canal e ativar o sininho Fiquem com Deus e até a próxima